E aí, galerinha! Chega mais com a Marcelinha! E hoje nós vamos testar este delicioso shake de prestígio, edição limitada, lançamento! Hum! Será que é bom? Já começa deixando aí para a Marcelinha muito like e muito coraçãozinho! Vamos lá? E vamos acrescentar o nosso delicioso leitinho de vaca! Hum! E agora vamos abrir o nosso delicioso shake de prestígio! Eu comprei pela Shopee e paguei R$ 10,90! Chegou super rápido! Hum! Tem cheirinho de prestígio, gente! Olha isso! Como que é dentro! Hum! Que delícia! Vamos colocar o chocolate? Lá está falando na embalagem para colocar duas colheres! Uh! E agora vamos mexer! Hum! Deixa mais pra gente! E olha isso! Como ficou! Hum! Hum! Cheirinho de coco! Vamos provar? Hum! Hum! Que delícia! É muito bom! Hum! 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 Muito bom, galerinha! Parece tipo assim... Lembra um pouquinho... Sabe aqueles chocolatinho todinho? Essas coisas? De caixinha? Igualzinho! Parece demais! Hum! Mas mais gostoso! Hum! Até o próximo vídeo! Beijo, beijo e tchau, tchau! Vou ficar aqui bebendo meu todinho de prestígio! Ai! Todinho não! Cheio! De prestígio! Beijo! 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 Beijo!